A Polícia Rodoviária Federal disse que identificou os agentes que apoiaram bolsonaristas no bloqueio de estradas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal apoiando os bloqueios feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal disse que identificou os agentes que apoiaram bolsonaristas no bloqueio de estradas. A Polícia Rodoviária Federal age no cumprimento da lei. Ela não apoia a ilegalidade, a atuação ilegal ou o fechamento de rodovias federais. Os casos que têm aparecido aí na internet já foram identificados. A Corredidoria Geral do órgão já instaurou um procedimento para apurar esses casos. São dois ou três casos que estão rodando aí na internet. O Espetor Territo disse bem. São muitas as localidades, muitos manifestantes, às vezes dois policiais ali para fazer um primeiro contato e aí o policial por vezes profere palavras ou tem atitudes que não condizem com o que é determinado aqui pela direção geral. De acordo com a corporação, até o fechamento desta reportagem havia ainda 267 obstruções ainda em andamento em diversos pontos do país e 306 foram desbloqueadas nas últimas horas, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar que a PRF intervenha nas vias interditadas. O governador de São Paulo disse no Twitter que o bloqueio de estradas é inadmissível, que as pessoas tenham o direito de ir e vir e que fez reuniões no gabinete de crise que segue agindo para liberar as estradas. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que solicitou às nossas forças de segurança a desobstrução de vias ou estradas interditadas por manifestações. E lembra que a eleição terminou. Os dirigentes da Polícia Rodoviária Federal disseram que os protestos de bolsonaristas escalaram muito rápido, em 24 horas. No grande protesto de caminhoneiros em 2018, o ápice ocorreu apenas cinco dias depois dos primeiros movimentos. E vídeos divulgados nas redes sociais mostram a população agindo por conta própria contra os bloqueios feitos por caminhoneiros bolsonaristas nas rodovias do país. Os protestos antidemocráticos que iniciaram no domingo após o resultado das eleições estão prejudicando a população em vários cantos do país. Erika Hilton, vereadora pelo município de São Paulo e eleita deputada, usou as redes sociais para dizer que recebeu relatos até de idosos que perderam sessões de quimioterapia por conta dos bloqueios nas rodovias. Em vários cantos do país, pessoas começaram a se mobilizar para desobstruir as estradas e estão sendo chamadas de heróis por alguns usuários do Twitter. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, funcionários do Estaleiro, da Práfios, que retornavam do trabalho na noite de segunda-feira, destravavam o trajeto da rodovia Rio Santos. Em um vídeo publicado no Twitter, eles dizem estar cansados após trabalhar o dia todo. Trabalhei o dia todo nessa... Tô cansado. Eu quero jogar... Vou liberar essa... Em Minas Gerais, a torcida do Atlético Mineiro agiu para remover os bloqueios da rodovia. Pode passar todo mundo, pode passar! Vamos juntos, estamos juntos! Estamos juntos! É isso aí! E no norte do Espírito Santo, em São Mateus, a população também agiu por conta própria para conter a interdição dos caminhoneiros no trecho. Eu falei que os meus meninos ia chegar e ia dar um jeito. Aí, ó, estamos resolvendo, hein? Aí, ó. Pronto, resolvido. Vamos tirar tudo, vamos abrir, vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Cadê os põe-bói-bói? Eles conseguiram apagar o fogo e desbloquear a via, mas após os meninos saírem do local, os manifestantes voltaram a fechar a estrada. Após seis horas de bloqueio, o caminhão com ovos. Para a produção de vacina, o Butantan teve a passagem liberada. O atraso poderia ter provocado um prejuízo na produção de um milhão e meio de doses de imunizante contra a influência, a gripe. O caminhão do Instituto Butantan, que carregava 520 mil ovos para a produção de vacinas contra a influência, ficou parado em Jundiaí. O motorista havia sido impedido de continuar o percurso por conta das manifestações dos caminhoneiros bolsonaristas contra o resultado das eleições presidenciais e que bloqueiam rodovias em todo o país. Segundo o Instituto, caso os ovos não chegassem até o final da manhã de hoje, o processo de produção poderia ter sido gravemente impactado e causado um prejuízo na produção de um milhão e meio de doses de vacina contra o vírus da H3N2. Apesar disso, a polícia esteve no local e conseguiu liberar a passagem do caminhão em meio aos bloqueios feitos pelos manifestantes. O Butantan fornece anualmente 80 milhões de doses de vacina contra a influência para o Ministério da Saúde. Essas doses são utilizadas na imunização dos brasileiros contra o vírus da gripe. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o sumiço de Bolsonaro, bem como dos diretores da Polícia Federal e do Ministro da Justiça, foram propositais para inflar ainda mais as manifestações nas rodovias. E o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvino Marques, na noite de sábado para domingo, fez uma postagem na internet com a bandeira do Brasil dizendo vote no 22. Ele é funcionário público de carreira. Ele não está autorizado a fazer campanha nem para o Lula, nem para Bolsonaro. E agora, nesta terça-feira, você viu que cada vez que um diretor da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal fala, eles não somente como excluem a verdade. É o caso do Marco Antônio de Barros, dizendo que não conseguiram até agora identificar os autores, os líderes e as causas quando os caminhoneiros disseram no domingo que o movimento dava 72 horas para o Exército ocupar o país e decretar uma ditadura militar. Acontece o seguinte, eu vou contar uma coisa para os senhores que pouca gente sabe. Este plano de bloquear as estradas, ele já estava preparado no mês de setembro. era para estourar no primeiro turno se o presidente Bolsonaro perdesse a eleição. Como o primeiro turno? Porque havia um movimento falatório de que o ex-presidente Lula estava insistindo, pedindo para ser vitorioso no primeiro turno. Em função disso, eles se prepararam. Acontece que não aconteceu. O ex-presidente Lula não ganhou no primeiro turno, tanto que fomos para o segundo turno. Aí, então, o que já estava planejado, financiado, com dinheiro para comida, com dinheiro para combustível, o que já estava tudo feito para explodir no primeiro turno, explodiu agora no domingo, depois da vitória do ex-presidente Lula. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conversa com diversos chefes de Estado e afirma retorno do Brasil ao mundo. E ainda, a PT anuncia Geraldo Alckmin como responsável pela coordenação de transição do governo. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí